Olha pessoal, confesso que estou gravando esse vídeo indignado. A gente sabe que essa indústria do fake news não tem limites. A gente sabe o que houve no processo eleitoral. Agora, eu acho que a gente tem que enfrentar, denunciar na justiça, exigir punição. Olha, tem um vídeo meu aí que soltaram, que está viralizando, que é uma vergonha. Sábado passado eu visitei o Vidigal. Eu fui chamado para o encontro de vários coletivos, de dentro da favela e de fora da favela. Estavam lá parlamentares, como a Benedita da Silva, o Valdeque Carneiro. Eu cheguei lá com o Álvaro, com o André Constantino, que é do grupo Favela Não Se Cala. E estava subindo numa combe. Como é o jeito de fazer para subir no Vidigal. Quando eu vi um barulho, era alguém gravando. E eu cheguei para lá na hora, quando eu vi o que é que era, como eu sei que são bolsonaristas. E o Queiroz, fala do Queiroz, fala do Flávio Bolsonaro. Pois bem, eles botam esse vídeo entrando na Kombi, com esses companheiros, para ir para esse encontro. E botam o seguinte, ex-senador comprando drogas na favela do Vidigal. Eu vou colocar o vídeo, para que vocês vejam o vídeo. Agora, primeiro, a minha repulsa é esses canagas. Que são preconceituosos contra os moradores do Vidigal. E das favelas. Como se você subia a favela. São canalhas preconceituosos. Segundo, a gente já está descobrindo. Tem várias informações. O responsável por essa gravação e essa divulgação. Eu vou para a justiça. Essas pessoas têm que serem presas. Eu estou entrando com a denúncia amanhã, na delegacia de repressão aos crimes de informática. E já temos muitas pistas. O fato é que a gente não pode se calar, pessoal. Eu confesso a vocês que quando eu vi isso circulando com força, a primeira reação foi de impotência. Eu, na hora, escrevi para a minha amiga Manuela Dávila, que já foi vítima de muitos fake news. Ela disse, denuncie. E é isso que eu estou fazendo. Eu vou à delegacia e eu exijo que essa pessoa seja responsabilizada, punida, presa. Mas, principalmente, pelo preconceito contra os moradores do Vidigal e contra as favelas do Rio de Janeiro. E é isso que eu estou fazendo.